Aí é ele, Frailson, grande, segue o Lida né pai, eu não gostaria de dizer, eu não vou falar nada, porque eu não quero, eu não quero, eu não quero criar um grande problema com meus inscritos. Fala meus primos, bom galera, após uma semana de jejum do pós pedal para Paricatio, a povoada de Beckmão, eu resolvi pegar minha bike e esticar um pouco as pernas. E aproveitei a noite da sexta-feira né, onde temos aquele passeio das sexta-feiras com esse grupo top, o grupo Vira Latas. Mas não levei a minha GoPro, pois eu estava a fim de quebrar o jejum né, da bike, a fim de movimentar as pernas. Então eu peguei e fui, mas não resisti em fazer algumas filmagens, então peguei meu celular e fiz esse pequeno registro para deixar aí gravado e para a galera aí curtir mais esse passeio top. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí